E aí galerinha, tudo beleza? Atualização semanal do GTA Online, 4 de agosto de 2022. Temos como grandes novidades nessa semana, pessoal, o acesso às concessionárias do Simeon, que você pode comprar carro ou testar. E a nova concessionária Luxury, não sei como é que a pronúncia, está também disponível perto da gravadora, onde o Dr. Dre grava suas músicas. Além disso, o carro SM-R722 está disponível na Legendary para comprar. Já na vez de carro de loção, pessoal, temos como veículo prêmio nesta semana o carro Ader. É só fazer esses requisitos aqui na tela do desafio que você ganha ele. Já na pista de teste, temos para uso o Weaver, que é o Fusca, o Rapt GT Clássico e o Asbo. Já no pódio do cassino, pessoal, temos o Enos Stamford, disponível na roleta do cassino como veículo prêmio. Já em bônus, pessoal, temos o modo adversário Fuga de Mestre Remix pagando o triplo de dinheiro e o RP. E além disso, as pesquisas que você faz via ligação ao Agente 14 está com o dobro de velocidade. Com bônus, né? E o RP está aumentado em missões, mata-mata e corridas da Rockstar. Já em desconto, pessoal, temos descontos no Viserys da Legendary, juntamente com o XA21 e Toreiro. Mais um Novak, né? Quase que eu esquecia. E o Penubra, lá na South 10th, está disponível também com desconto. Na Hostalk, finalmente a Rockstar lembrou desta loja. Está com o Melagarta e o Tampa Armado com desconto. Já se dessa figura do relógio, pessoal, temos o Vilewood Hills para ventos normais e a Fonte Blanca para o carrinho de controle remoto. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam desta semana? Não esqueça de deixar seu comentário com sua opinião. E se gostou do vídeo, deixa seu like. Eu vou indo nessa. Falou! Fui! E aí E aí E aí